O pescoço é uma área muito especial do corpo, porque normalmente as pessoas tratam o rosto e esquecem do pescoço. E dá aquele contraste, a pessoa... aqui tem uma idade, aqui tem outra. A pele do pescoço é uma pele que as pessoas não passam protetor solar, não fazem os mesmos cuidados do rosto. Por isso que é importante a gente sempre tratar rosto e pescoço. Bom, hoje é o dia de tratar o seu pescoço, né? Gente, você lembra como era o meu pescoço? Eu lembro. Gente, o pescoço foi uma das coisas. O rosto também, né? Mas o pescoço, eu fiquei muito impressionada com o resultado do último tratamento que a gente fez. Tem um ano? Tem um ano. Gente, como passa. Passa. Passa muito rápido. E eu vou te dizer, se a gente bobear, a gente se perde no tempo, né? Por isso que é bom, sempre nos tratamentos estéticos, fazer uma programação, né? Por escrito mesmo. Ó, tal mês toxina, tal mês bioestimulador, tal mês hidratação microfocada, laser, tratamento de pescoço, skin boost. Você tem uma programação pra você seguir durante o ano, não chegar lá no final, sabe? Perto daquela formatura que você tem que ir e querer fazer tudo de uma vez. Porque aí você não tem o mesmo resultado que você ir tratando o ano todo, né? Agora me conta uma, e o que nós vamos fazer? Aqui, sempre a gente faz uma mistura, né? De bioestimulador de colágeno, então pra deixar o pescoço mais firme, mais posicionado, com menos flacidez. E o skin booster, que dá uma qualidade de pele, que é um ácido neurônico mais fininho. Então a qualidade de pele melhora, uma hidratação, então ele dá tipo aquele glow na pele, sabe? Então a gente sempre faz essa combinação de bioestimulador e skin booster. E naquelas pacientes que tem um pouquinho, sabe aquele músculo que puxa, assim, aquela pessoa? Aí a gente pode até utilizar toxina botulínica, que aí deixa o pescoço mais relaxado. Você não precisa de outras coisas, a gente pode fazer laser, ultrassom microfocado você já fez, o lifetera pra dar aquela coladinha. Ai, que é maravilhoso! Gente, esse lifetera é top também, hein? Que cola, né? Ele cola, assim, é uma coisa impressionante. E pras pessoas que tem aquela gordurinha aqui embaixo, aí são outras tecnologias. Pode, às vezes, aplicar algum produto pra dissolver a gordurinha, tem aparelho que dissolve a gordura, você pode fazer com endolaser, que é uma canulazinha que vai queimando a gordura. Então quando tem aquele excessinho de gordura ali, primeiro a gente trata a gordura e depois trata o resto. Gente, o pescoço da minha mãe ficou ótimo. Nossa, todo mundo comenta. Gente, é impressionante o pescoço da minha mãe, que ela é toda vaidosa, né? A gente não pode falar a idade dela, mas assim, o pescoço... Gente, e você sabe, bom, ela vai pra TV, tem o quadro lá de moda que ela fala, ela fala aquelas lives, então ela já virou, brinca, eu falo assim, mami, você já virou figura pública. E o pescoço dela foi impressionante, gente, também. Não tem vergonha de mostrar o pescoço, né? Não, e ela tinha, na hora que você falou disso aqui, eu lembrei, porque ela tinha, né? Sumiu. Sumiu, é, ficou muito bom. Sumiu, foi impressionante. E ela vem sempre, então a gente programou, vem sempre, vai fazendo, a gente não resolve de uma vez. Então vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e a gente atinge o resultado, depois é só manter. É isso mesmo, bom, bora lá. Então aqui vai ser um mix. Um mix de tratamento. Vamos fazer um mix de tratamento. E o pescoço é uma pele difícil também. Se você não trata sempre com regularidade, vai ficando flácido. E eu te confesso que a primeira vez que você falou, vamos tratar desse pescoço, eu na hora falo, nossa, meu Deus, mas será? Porque até no home care, assim, quando eu tenho os cremes, eu falo, ah, eu não vou desperdiçar tão caro que é o creme, pra passar aqui, eu não vou falando o pescoço. Gotinhas de sofrimento. É, oi! Mas realmente, depois que você me trouxe o pescoço como um assunto, e eu comecei a notar, faz diferença. E comecei a notar as outras pessoas. Tem gente que aqui, toda bonitona, e aí aquele pescoço. E protetor? As pessoas não passam protetor no pescoço, não passam aqui na lateral. É! Aí pega sol no carro, aqui no pescoço, ou você vai andar, pega sol na lateral, e vai envelhecendo o pescoço, vai ficando flácido, vai ficando aquela golinha, aquela marquinha, né? Aí, bom, vamos lá, bora lá. Vamos embelezar o pescoço. Vamos embelezar, não vai doer, não? Não. Tudo é com anestesia, bem tranquilo. Faz uma picadinha, sente, mas é muito tranquilo. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente terminou o pescoço. Então, a gente fez uma aplicação de bioestimulador e skin booster. Então, eles precisam de um pouco de massagem também, como a gente fez no rosto. Então, duas vezes ao dia, cinco minutos, uma semana, tá? Porque vai espalhar melhor o produto, vai evitar de formar algum carocinho. E você vai ver que agora já tem um efeito imediato do skin booster, porque ele puxa bastante água, então dá essa hidratada, esse glow na pele. E já é um efeito mais a longo prazo do bioestimulador como o do rosto. Começa aí em umas três semanas, o máximo três meses, seis meses. Começa aí. Começa aí. Começa aí. Começa aí. Começa aí.